A gente tem aqui que eu vou cantar essa música, eu não virei menina, tá? Eu pratico, né? Nesse momento parece que eu virei, mas eu não sou. A pessoa começa a se empolgar, começa a ter um sotaque. Não sei do que. É, foi. Viu? Então, é, vou cantar essa música que tá no repertório desse show, só porque eu amo. Só porque eu amo essa música, cantem comigo, vocês com certeza conhecem. Andrés, vamos lá. Amém. 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 Ficou pra laranjeira, satisfeito do sonho Quando eu chego pra mim, que eu vou te levar Eu quero o seu andar, pela hora que te encontrar Vou te marcar a conversa, que com ele não esconde Ficou pra hoje